Bom dia, que Deus abençoe o seu dia, que Jesus coloque as mãos sobre tudo que você fizer no dia de hoje, que a bênção dele esteja na tua casa e na tua vida. Meu cafezinho está aqui, vou deixar bem aqui, que já já eu vou tomar o meu café. E você, já tomou o seu café? Ainda vai tomar? Me fala aqui nos comentários. Mas antes, deixa aí o teu bom dia pra Jesus. Deixa aí o teu bom dia pra Jesus e me fala de onde você está me acompanhando, daqui do Brasil ou de qualquer parte do mundo. E não esquece, em um outro comentário, deixa aquele pedido, daquela porta que você quer que se abra, daquela bênção que você quer receber, porque no final aqui do nosso devocional Café com Deus, comigo, Bispo Leno, aqui no YouTube, nós vamos orar pra que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Essa madrugada eu estava orando pela tua vida, pela tua casa, e claro, como eu tenho um voto com Deus, eu pedi a Deus, em especial pra dar uma cobertura aos inscritos desse canal. E eu tenho certeza que Deus visitou, que Deus abençoou, em nome de Jesus. Você sabe que toda madrugada eu estou em oração pelos inscritos do canal? Você já se inscreveu? Está aqui pela primeira vez? Sempre deixa pra depois e esquece? Faça isso agora, antes da nossa meditação, antes do nosso devocional. Aperta aqui no botãozinho de se inscrever, não paga nada, cinco segundos, vê se você já se inscreveu. Se não, aperta aí o botãozinho, teu nome fica aqui registrado comigo, tá bom? Aperta aqui no botãozinho também de notificação, é importante também, porque sempre que eu posto um vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar. Devocional de hoje, devocional de hoje, está no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Título do nosso devocional de hoje, como ter bom ânimo, como não perder o ânimo, como não perder a fé para vencer as aflições, para vencer as lutas. Quem sabe você anda muito desanimada, quem sabe você anda muito desanimado, pra baixo, cheio de medo, cheio de dúvidas. E não foi isso que Jesus disse. Não é assim que a gente tem que agir diante das lutas. Não é assim que a gente tem que agir diante das adversidades. Como é que você vai manter o ânimo? Como é que você tem que manter o ânimo diante das adversidades? Você sabe que a expressão tenha bom ânimo. Olha que interessante, a expressão tenha bom ânimo aparece na Bíblia, olha só aí, ó. 550 vezes. Veja como é importante a gente manter o bom ânimo. Veja como é importante a gente jamais perder a esperança. Veja como é importante a gente manter a fé. Veja como é importante a gente manter a nossa confiança em Deus. Por isso que é importante, todo dia pela manhã, você acordar cedo pra meditar na palavra de Deus. Essa expressão tenha bom ânimo, que Deus falou pra Abraão, Deus falou pra Josué, Deus falou pra Davi, o próprio Senhor Jesus falou, como a gente vai ler aqui. Ela aparece na Bíblia, olha aí, ó, 550 vezes. Porque há muitas coisas nesse mundo pra nos desanimar. O inferno, o diabo, o teu inimigo trabalha pra te desanimar. Às vezes através da palavra de uma palavra do teu marido, de uma atitude do teu marido, de uma atitude da tua esposa. Às vezes é do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe. Às vezes algo que tá acontecendo no teu trabalho, às vezes por não ter trabalho. Às vezes porque você tem dinheiro pra receber e não recebe. Às vezes porque você tá devendo os outros e não consegue pagar. Às vezes conflitos internos, maus pensamentos, maus sentimentos. Você tá enfrentando uma depressão profunda. Às vezes você tá sendo caluniado, caluniada. Você tá sendo perseguido por causa da sua fé. Não faltam coisas nesse mundo para nos desanimar. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter ânimo. Ânimo pra começar, ânimo pra continuar, ânimo pra dar a volta por cima. Ânimo pra recomeçar, ânimo pra continuar e ânimo pra dar a volta por cima. Não se esqueça do que está escrito no livro de João. Essas palavras não são de Moisés, de Abraão, não são dos profetas, não são dos apóstolos, não são dos anjos. É do próprio Senhor Jesus, João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quando é que a gente tem ânimo? Quando a gente tem paz em Jesus? Quando a gente tem a mais plena certeza que a nossa vida está na mão dele? Eu te pergunto, querido, eu te pergunto, querido, você tem certeza que a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus? Você fala assim, bispo Lila, eu tenho certeza, se não, faça uma oração aí agora. Senhor Jesus, eu estou te entregando a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, me lava no teu sangue. Eu estou te entregando o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Neste momento que você fizer isso, o Espírito Santo vai te dar paz. Quando a gente tem paz em Deus, a gente não perde as esperanças. A gente não desanima, por maiores que sejam as lutas. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, no mundo, passais por aflições. Jesus não disse que no mundo a gente teria paz. Jesus disse que nele a gente teria paz. No mundo a gente passaria por lutas. Nele a gente teria paz. Em Jesus a gente teria paz, mas no mundo a gente teria lutas. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, não desanima não. Não é porque você vai ter aflições, lutas no mundo que você vai desanimar. Eu venci o mundo. Por que a gente não desanima? Porque Jesus venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, ele também vai nos dar força, vai nos dar poder, em nome de Jesus, para que a gente vença todas as lutas que a gente passar nesse mundo. Tenha essa fé, querida. Tenha essa fé, querida. Tome posse disso, em nome de Jesus. Que o teu dia seja uma bênção. Amém? Deixa eu orar por você, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Se a tua filha estava desanimada, se o teu filho estava desanimado, Senhor, venha restaurar o ânimo, meu Pai. Venha abençoar, Senhor Jesus. Venha manifestar o teu poder. Senhor, que seja amarrado todo o mal, todo o espírito de dúvida, de tristeza, de angústia, de amargura, de desassossego. Que o Senhor, meu Deus, venha dar vitória, venha manifestar o teu poder. Faça, Senhor Jesus, o teu nome ser glorificado, ser exaltado. Na vitória que o Senhor vai dar para a tua serva. Na vitória que o Senhor vai dar para o teu servo. Que todo espírito, meu Deus, de tristeza, de amargura, de desânimo seja repreendido. Meu Deus, atende o pedido desta tua serva, deste teu servo que fez para o dia de hoje. Abre esta porta, opera esse milagre, vai à frente. Seja na vida espiritual, seja na saúde, seja na família, seja na vida financeira. Meu Deus, que esse dia seja um dia de milagre, seja um dia de vitória. Seja um dia de manifestação do teu poder, seja um dia de restituição. Amém. Só coloca assim nos comentários, para dar legalidade no mundo espiritual. Eu creio em nome de Jesus. Coloca assim nos comentários. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Aperta esse joinha aí, que representa que você está ligando comigo à vitória. E se você ainda não me mandou mensagem no WhatsApp, me manda, que eu quero adicionar você para receber os salmos e orações proféticas. 919-8476-6926, 919-8476-6926. Tá bom? Bispo, acabei de fazer o devocional com o senhor. Me adiciona aí para me receber os salmos e orações proféticas. Pega esse devocional, manda para cinco pessoas, no WhatsApp de cinco pessoas. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Quem compartilha a palavra de Deus é uma pessoa abençoada. E você é bênção de Deus. Manda no WhatsApp. Agora, não manda só o link, não. Manda um áudio também. Fala para a pessoa. Não é vírus, não. É a palavra de Deus aí com o Bispo Leno. Assiste esse devocional de alguns minutos. Vai te abençoar, porque me abençoa. Confirme. Tá bom? Hoje, 18 horas, nós vamos estar aqui ao vivo no YouTube, orando os salmos mais poderosos da Bíblia. Vai te abençoar. Vamos estar juntos. No último caso, se você não puder orar comigo, 18 horas, a hora que você puder. Tá bom? E amanhã, nesse horário, seis da manhã ou na hora que você assiste o devocional, vamos estar juntos. Deus é contigo e eu, Bispo Leno, também sou. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E amanhã, nesse horário, seis da manhã ou na hora que você assiste o devocional,